Nunca chorei tanto, estava chorando igual criança ali, mas é que estava muito entalado ainda, sabe? Então tudo que eu vivi, foi muito tempo de superação, foi um atrás da outra, um atrás da outra. E hoje poder concretizar assim com uma medalha, isso é muito importante para mim. Eu acho que é a maior conquista que eu já tive em toda a minha carreira, assim, por tudo que aconteceu, por tudo que eu vivi, assim, hoje eu poder estar com isso concretizado também é muito gostoso, está sendo muito bom.